Ah, tem que dar? Tem. Ô, senhora, come! Ô, senhora, come! E o primeiro pedaço vai pra... Vai pra mim que eu me amo. Pra quem será, hein? Vai pra ela mesmo. Não sei. Pra quem será o primeiro pedaço de boca? Pra quem tá filmando. Pra quem tá filmando. Fica saco! Fica saco! Fica saco! Fica saco! Fica saco!